Salve galera, bem-vindos aqui da Livre Paraquedismo, eu sou o Dimas, o dia está lindo hoje, maior solzão e esse cara podia ter ido para a praia num dia de sol Mas ele escolheu, vim saltar do avião, e aí Vitor, beleza? Beleza, tranquilo, 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 4km de altura, mano, só isso Está com medinho? Não, ainda não, ainda não Só eu que estou com medo, você não está? Só você, por enquanto não Você deve andar de bike? Sei É mais fácil que andar de bicicleta? Ah, é tranquilo, aprendi uma pequena até É, 200km por hora, 4km de altura, praticamente andar de bicicleta Quase Esse povo rindo aí, quem que é? Mostra pra mim, apresenta o pessoal aí Gabriela, minha namorada Aí galera, que a culpada, né? A Bruna é minha irmã e o Lúcio, o cunhado É isso aí, nenhum vai saltar, né? Nenhum vai saltar I am chosen, I am free I am living for eternity Free now forever You picked me up, turned me around You set my feet on solid ground Yours now forever And nothing's gonna hold me back 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 Valeu, valeu Nossa visão ali, ó Gabi, Lute, a Bruna Meu pai e a mãe podem vir Vai com a venda e topar, né? Isso aí, parabéns Valeu, obrigado Valeu, cada livro